Doutor Delano, no seu pronunciamento, falou também sobre a questão da absolução do deputado federal Donadon, que inclusive está preso. Sua avaliação sobre isso foi bem crítica. É uma avaliação que todo brasileiro tem. Hoje, ser político no Brasil, a gente viu pelos movimentos populares, não é mais motivo de orgulho. A gente vê que as pessoas estão realmente contendo o papel delas de função de cidadã, cobrando do funcionalismo, principalmente o eleito pelo povo, o que foi que ele veio fazer na casa legislativa. E a gente tem mais uma vergonha. Tinha em média mais ou menos 500 deputados federais na Câmara Legislativa de Brasília, onde a gente teve a votação de 131 deputados federais para absorver esse cara que já está na prisão, condenado por mais de 13 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. E essa condenação já foi só que aumentada. E os deputados desses 131, que é um número considerável de 500 que estavam ali presentes, a gente foi formado com mais ou menos uma média de um terço. Falaram o seguinte, ele não fez nada, pode liberar, vai exercer o mandato dele do deputado federal. Para você que vai ver essa reportagem, ele fez sim. Ele roubou 8 milhões de reais, ele é acusado de pecular a formação de quadrilha do estado de Rondônia, e chegou-se até o Supremo Tribunal Federal. Será que nas instâncias que ele foi pré-julgado, que foi nas instâncias estaduais, depois de chegar ao Supremo Tribunal Federal, todos derrubam? Só ele que é o certo, ele realmente é o santo, como diz ele ontem, após ser liberado para exercer o mandato de deputado federal na cadeia. Isso que é o melhor de tudo. Ele saiu ao chamado deputado federal, mas ele vai exercer aonde? Lá na cadeia. É onde muitos têm que exercer também seu mandato, na cadeia. Mas, para ele, vai ser ótimo esse cargo, porque ele tem algumas regalias como deputado federal. E se ele for liberado antes da data que ele perde o mandato, ele ainda perde o suplente dele, para que saia da cadeira e ela assuma também, renova e novamente assuma a cadeira dele. É uma vergonha para o Brasil. Agora, nós temos que saber quem são os deputados federais que tiveram a presença e, infelizmente, é uma votação secreta. Isso tem que acabar no Brasil. A gente tem que mostrar a cara. A gente está lutando aí nos movimentos populares e a polícia descendo o pau nas pessoas que têm a cara fechada. O voto secreto é como se você entrasse para fazer um voto e cobrisse a sua cara. Então, vamos tirar a cara, vamos colocar a cara. Vamos ver se realmente é 131 deputados que votaram a favor dele, porque ele não é responsável por o sumiço de 8 milhões, ele não fez formação de quadrilha, ele não fez corpo de peculado. A gente deveria saber quem são esses 131 representantes de estaduais federais que estiveram lá na Câmara Legislativa. Infelizmente, é uma vergonha.